Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Já aqui de cabelo preso, por quê? Quente, menina! Hoje amanhã saiu quente por aqui, né? Mas tá bom, prendi aqui o chá aí, né? Espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? O vídeo anterior eu falei pra vocês que eu fui dormir. Na verdade, na hora que eu finalizei o vídeo com vocês, eu tava muito, sabe, irritada. Acho que deve ser alguma crise alérgica que eu fiquei pensando, porque, gente, e não deu poeira, sabe, assim, no que a gente fez? Tipo assim, uma poeirinha, mas nada, né? Nossa, já nem se compara com a quebrada da paredinha ali, né? Mas não, mas na verdade, antes disso, na hora que eu levantei, eu já percebi alguma coisa diferente, sabe? O olho meio assim, meio quente, sabe? Lacrimejando o nariz também. Acho que não tem nada a ver, não, com a poeirinha, não. Hoje amanheci, é, acho até que eu ia amanhecer bem mal, digamos assim, mas amanheci bem, sabe? Ainda tá, né? Coçando assim, só um lado do nariz, escorrendo, uma agulha, mas nada comparado com o que tava ontem à noite. Tá, tô muito melhor. Aí, falei, ah, vou trazer hoje as meninas, né? Junto aqui com a gente. Mais um dia, eu vou hoje estrear, de fato, o fogão, né? Porque ontem, na verdade, eu só refoguei o feijãozinho ali e mais nada. Hoje eu vou fazer almoço, né? Não tem nada, porque ontem a gente esquentou, né? Todas as sobras que tinha, então hoje eu vou fazer almoço, vou compartilhar com vocês. O marido também, ele tá mexendo ali na caminhonete dele. Ó, que eu falei pra vocês outro dia, né? Deu um probleminha, ele tava mexendo. Porque assim, né, minha filha? É pedreiro, é mecânico. É tudo, mas é brincadeiras à parte. Foi coisas simples, né? Aí ele tá lá, colocando de volta a caminhonete pra funcionar, falou, a hora que eu terminar aqui, eu vou lá recapitular tudo lá com a questão dos armários, né? Porque paramos, né, pra mexer aqui com a instalação da bancada. E aí ele falou, agora eu preciso rever tudo de novo. Mas quando eu mostrei pra vocês os vídeos dos armários, quem assistiu viu, né? Tem coisas que já estão até com puxador, com dobradiça. Então assim, ele falou, vou continuar ali pra ver se nós conseguimos fazer o fechamento aqui ainda essa semana, antes de eu viajar, né? Vocês falaram, Malu, você vai pra onde? Gente, só eu vou, entendeu? Porque meu marido não quer, ele até poderia ir, que eu chamei ele. Falei, vem, Bobo, com a gente. Poucos são poucos dias, mas não é que dá uma relaxada, só de pegar a estrada, né? É gostoso. Ele não quis, falou que não quer ir. Mas quem conhece, né, quem acompanha aqui de fato, já sabe como que ele é. Aí eu falei, ah, então tá, eu vou com a Dani, com o Gênero e Lourenço. A gente vai, a Dani vai pro show, né? Claro, eu não, não vou pro show, mas o dia que eles forem pro show, que é só um dia que eles vão, né? Eu fico com o Lourenço e nos demais dias, né, que ela até ia deixar ele aqui, né? É, falou, ah, né, que ele poderia simplesmente ficar aqui comigo. Mas ela falou, ah, mãe, vamos pra você aproveitar também pra bater perna, né? Viajar, sair um tiquinho de casa, ao invés de ficar aqui e o carro vai vazio, né, só ela. E o Gênero falou, não, vamos todo mundo. Aí você fica com ele lá pra mim e aproveita também, né, pra viajar um pouco, sair um pouco da rotina. Falei, ah, tá ótimo. Vamos embora, então. Mas, antes de sair, eu quero ver se a gente já deixa essa parte aqui dos armários fechada. Enfim, quando a gente voltar, o assunto é outro, digamos assim, né? Mas, bora aqui, então. Já tirei aqui um peixe. É, pra eu fazer ensopado. Faço tanto tempo que eu não faço, né, peixe ensopado. Fazer hoje. Lavei uma louçaiada que tava por aqui. Ó, agora, peguei essa aqui, pra eu colocar o peixe, despejar ele aqui. Esse aqui é o mesmo negócio daquele, né, que eu mostrei outro dia pra vocês. Abri aqui a água, ainda tá com um pouco de gelo. É, tem que limpar. Vou jogar um vinagre, né, vou deixar um pouquinho de molho no vinagre, um pouquinho de água aqui. Aí, daí a pouco eu vou limpar ele, tá vendo, ó, como que fica? Cheio de um negocinho preto, ó. Tem que tirar tudo, gente. Não é porque tá cortado que tá limpo, não. Tem que dar uma limpeza nele. Deixar aqui um pouquinho, vou jogar um pouquinho de vinagre. Daqui a pouco eu volto. Olha a diferença, né? Fica até mais branco, gente, olha. Tá vendo? Já limpei, lavei, coloquei vinagre, enxaguei tudo. Aqui eu já peguei pimentão e cebola. Vou picar pra colocar aqui. Aqui tem coentro, olha. Já comprou hoje pra mim esses coentinhos aqui. Tá feinho, mas eu vou salvar aqui umas folhinhas dele. Pra eu jogar aqui no peixe, né? Agora aqui, eu já coloquei ali uma água. Porque eu vou fazer... Tá pensando em fazer batata, né? Toda vez que eu faço peixe, eu lembro de fazer batata. Só que eu pensei, falei, acho que eu vou fazer um macarrão, né? Ao alho e óleo. Que é gostoso também. Batata eu fiz outro dia desses. Então, não sei, vou fazer um macarrãozinho alho e óleo mesmo. E vou fazer arroz. Feijão já tem refogado, que eu refoguei ontem. E aí, se eu não tenho macarrão... Como é que fala? Espaguete. Eu só tenho esse aqui. Então, vai ser esse mesmo, ó. Esse macarrãozinho parafuso aqui. Colocar o peixe. Fazendo essa grandona mesmo. É um pouco grande, mas... Mas você sabe que... Será que deve funcionar? Acho que não. Ficou a do alumínio, né? Ah, eu acho. É, acho que é só o alumínio. A de barro. Aquela de pedra talvez funcione. A de pedra não, o de ferro. Depois nós vamos testar. Porque fala para não ficar usando coisas que não são apropriadas, né? Mas se funcionar, ué. Ele que tem que saber que não é, né? Ele aceitar é porque é apropriada. Tem uma panela de ferro. Talvez ela aceite. Agora já vou refogar aqui. Vou colocar... Já joguei um pouquinho de sal no peixe. Aí vou colocar alho. O marido está ali. Terminou agora mesmo de mexer lá no carro. Lá amanhã nós pegamos lá. Ele está fazendo umas contas. De umas coisinhas que nós já mudamos. Vocês acreditam? Gente do céu, nós somos assim, sabe? Falei, amor, pelo amor de Deus. Nós estamos uns ótimos projetistas, né? Aí já fizemos umas mudancinhas. Aí ele está ali recalculando, sabe? Para ver se dá certo. Aí ele falou, amanhã nós pegamos lá as madeiras. Que eu vou recalcular aqui. Hoje é domingão, né? Terminou agora mesmo de mexer lá no carro. Falei, amor, vamos fazer aqui a nossa comidinha. Ó, o coentro, a cebola e o pimentão. Estava querendo jogar depois para eles não sumirem. Mas como o peixe é tão rapidinho, acho que eu já vou jogar aqui, tá? No fundo. E vou jogar o peixe por cima. E depois eu jogo mais... Mais esse restinho de coentro, ó. O macarrão já ficou pronto? Cheirou do time, né? Já cheirou. O coentinho, é... Isala, né? Vou jogar esse aqui, ó. Está com salzinho. Que foi o que eu coloquei no peixe. E aí, simples assim. Eu vou tampar. Só que eu vou lavar a tampa. Está assim, ó. Toda respingada, né? O ar-sinóx tem aqui. Aqui, olha. Esse espaço, eu tinha falado para o meu marido. Ele falou, vamos pôr porta, né? Ó, uma porta, outra porta e aqui o forno, né? O nicho para colocar o forno. Só que aí eu pensei bem. E aqui, olha. Duas portas, né? Que é para guardar panela, vasilha de plástico. Duas portas, mas com... É isso. Duas portas, mas com, acho que, duas ou três prateleiras. Não sei. Duas. Porque aí dá para colocar as panelas, vasilhinhas de plástico. Mas é um fundo, né? Em cima do rodapé. Sim. Rodapé, essa aqui. Então vai sair tudo. Mais uma prateleira. Aham. E depois um no meio. Normal, vou usar também. Você não tem como tampar tudo também. É uma questão da viração de ar. Isso, que ocupa muito, né? Ó a pia, profundidade. Aí, falei, amor, quer saber? Eu já tinha deixado as gavetas para colocar só do lado de cá. Quando fizer aqui. Falei, ah, não. Vou fazer, em vez de porta aqui, fazer gaveta, sabe? Fazer gaveta, nicho do forno e uma porta do lado de cá. Porque aqui dá para eu guardar os talheres, as colheres de mexer a panela, né? Óleo, vinagre, enfim. Os temperos. Eu coloco tudo aqui, sabe? Falei, não. Aí ele está ali, recalculando. Olha ele lá. Dá oi, amor. Não é bom dia, não. Que já está tarde. Oi, meu querido, meu querido. Olá. Aí ele está ali recalculando para fazer, sabe essas gavetas? Olha aqui. Reengenhando. Reengenhando tudo. Engenheira. Replanejando. Aí agora aqui eu já coloquei o peixinho e aqui o macarrão já está cozido. Ó. Vou agora fazer, só que eu não vou fazer todo, não. Vou fazer só a metade. Porque foi muito macarrão. E o arroz também eu já lavei, ó. Agora só vou torrar ele aqui para refogar. Pronto. Já refoguei o arroz. Coloquei a panela agora ali naquela bancada. Aí aqui eu já vou desligar, gente. Olha só. É bem isso mesmo. Sabe peixe? Cozinha muito rápido. Então, já coloquei mais coentro. Ó. Deixei só esse tiquinho que eu vou jogar no macarrão. E já chequei o sal. Então, já vou desligar, porque está ótimo. Aí você vem cá, seleciona e zera. Mas se você ficar muito tempo sem usar, ele desliga sozinho, sabe? E eu gosto de já tirar daqui, sabe por quê? A panela quente ficando aqui em cima, ele fica assim, ó. Piscando esse Hzinho, ó. Tempão. Enquanto tiver temperatura, sabe? Que a panela quente, né? Aí ele demora mais para esfriar. Agora eu vou ligar essa daqui, ó. Peguei um pouco daquele alho. Aquele alho que eu tinha processado. Só processei e congelei, né? Está vendo? Aí eu joguei aqui esses três cubinhos. Vou colocar um pouquinho de óleo, para ele dar uma fritadinha. Porque depois eu rego com azeite, sabe? Coloco bem pouco no óleo. Aí depois eu jogo um pouquinho de azeite. Já cozinhei ele com sal. Se precisar, eu jogo um tiquinho de sal. Se não, vai sal mesmo que já cozinhou, tá bom. Aí essa panela aqui, eu já vou tirar ela e coloco aqui, ó. Nesse descanso, que aí o fogão fica o tempo todo piscando assim, ó. Olha a diferença da cor do alho. Ó. Está vendo? Está congelado. Sem nada. Sem sal, sem nada. Só o óleo, o alho puro batido. E esse que eu processei, coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho de óleo. Clarinho, gente? Nem parece, né? Tá, ó. Mais ou menos o mesmo tempo, né? Que eu fiz os dois. Ah, não. Esse aqui eu fiz um pouquinho depois, mas foi pouca coisa depois. Esperar fritar agora aqui. E aí Se inscreva no canal. E prontinho, gente. Olha, já vamos almoçar. O feijãozinho já estava refogado. Eu só esquentei um pouquinho aqui. Meu marido, porque ele gosta. Eu não faço questão de feijão não, gente. Muito difícil eu comer feijão. O peixinho está com cheiro tão bom. Macarrãozinho e arroz. Comidinha super simplesinha, né? Mas deliciosa. Bora, amor, comer? O nariz já está aqui esperando. Bora lá. E aí O que é isso? 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 Bom, tô por aqui Já guardei aqui as loucinhas Olha Ai, o marido já tá ali Dá oi, amor Tá escuro, hein? Olá E veja se já não está Dando forma Por aqui Um armário Ele tá fazendo tudo no lugar, gente Já, opa, fazendo tudo no lugar certinho. Ó, tá ainda começando, né? Claro. Daqui a pouquinho dá pra ver melhor a evolução. E aí, ah não, aqui eu tô só esquentando uma água, pra eu lavar a garrafa. Tá. Dei uma limpadinha, tirei pó aqui desse armário, ó. Coloquei as panelas ali agora. E essas são as que eu vou usar, né? No dia a dia. Tirei, é, deixei elas ali, falei, já passei um paninho lá que tava só o pó ainda da obra. Agora pra cá, eu tô ali, ó. Com aquela confusão ali da minha roupa, né? Que vocês já sabem. Lavo assim, bem aos pouquinhos mesmo. Inclusive, tem lá no tanquinho já, que eu vou tirar pra enxaguar. Aquelas camisas ali, eu já lavei. E assim, né? Daquele jeito que eu falo pra vocês. Me entendo aqui com a minha bagunça, digamos assim. Lá tem uns chinelos que eu vou lavar. E aqui ficou o armário. Eu quero entrar, eu vou ver se eu consigo ligar, sabe? Uma vez, se me atenderem no 0800, eu quero ver se eu colocaria pé nesse armário, sabe? Porque, se bem que eu não sei, né? Depois também que eu organizar tudo lá, eu vejo que colocar pézinho nele. Porque eu ia continuar mantendo a dispensa nele, sabe? Colocar ele aqui nesse canto com pézinho. Pra deixar as compras do mês, né? As coisas nele. Mas eu vou ver se eu consigo os pezinhos pra ele. Porque como ele é dessa marca da Itatiaia, não sei se os pezinhos paralelos assim, ó. É dessas, que não é da mesma marca, que eu posso encontrar ali na casa de parafuso, né? Mas eu não sei se vai servir. Vou tentar primeiro entrar em contato. Se não conseguir lá com o próprio pessoal da Itatiaia, eu vejo, a gente testa esse dali, sabe? Ó, desses assim que é paralelo. Aí, se funcionar, né? Ótimo. Importante é só pra, ó, tirar ele do chão. E aí, se funcionar, né? E aí, se funcionar, né? E aí, se funcionar, né? Seguimos por aqui, olha. Aí, na hora, eu ia comprar o forno junto com o fogão, né? Aí, meu marido falou, ah, olha, com calma e tal. Acabou que eu me distraí. Coloquei aqui pra não bater nada em cima, né? Acabou que eu me distraí e não me liguei mais nisso. Agora, hoje, nós estamos aqui olhando, porque vamos deixar, né? O nicho ali já pra encaixar o fogão. Aí, tentando achar um, pelo menos, né? Decidir um que realmente a gente vai comprar pra olhar as medidas dele. Mas, nossa senhora, perdemos, assim, tempo. Falei, não, podia ter olhado isso antes, né? Aí, acabou que o marido tá fazendo um trem e outro, esperando, né? Pra ver se eu acho algum pra olhar as medidas. Depois de muito olhar, eu acho que eu vou pegar um dadaco, sabe? Não tem, gente. Ou é filco ou é daco. Tem, é, Britânia. Não conheço fogão da Britânia. Apesar que eu tenho a panela de arroz, a airfryer, tudo é da Britânia. Mas, assim, forno eu nunca tive, né? Eu tava olhando os da Laí. Porque a maioria dos fogões, fogões não, dos fornos da Laí, não são de embutir. São de bancada. Então, assim, pensa. Ou é filco, ou é daco, ou é ficha. Essas três, sim. Que, mais ou menos, eu conheço, né? De já ouvir falar e tudo, de ver alguém que tem. Então, eu agora fiquei nessa dúvida. Ou eu vou pegar o dadaco mesmo, que é 60 litros. 160 litros, é um tamanho ok. Cabe o tabuleiro grande. É aquilo, né? Que nem aquele meu ali da Laí. Ele não cabe o tabuleiro grandão. Só cabe o médio. Mas ok, sempre me serviu bem. Mas já que eu vou comprar outro, aí tem essa opção lá. Desse que a gente mais gostou, na verdade, sabe? De todos, assim, que apareceu. Foi esse dadaco. Aí eu falei, amor, acho que eu vou pegar esse mesmo, sabe? Nossa, perco a paciência. Porque, assim, a gente pesquisa por uma determinada coisa, mas nunca aparece só o que a gente pesquisa, né? Vem um monte de coisa junto. Aí acaba confundindo a gente. Falei, ah, não, já perdi, assim, muito do meu dia. Porque minha roupa segue lá. Agora eu vou enxaguar tudo pra colocar no varal. Ele também não conseguiu dar andamento ali. Ou seja, estamos presos, digamos assim, né? Com essa situação. Mas paciência, né? Faz parte. Tchau, tchau. E aí 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 E aí